Nesta sexta-feira, alunos do Colégio do Inácio participaram do projeto Mãe Natureza desenvolvido pela Madeireira Neme em Guaxupé. As crianças que estão na faixa etária dos 6 e 7 anos de idade também ganharam mudas de árvores nativas. Os olhares curiosos são a prova de que esta é a primeira vez dentro de um viveiro de mudas para muitos desses alunos. Como é que você imagina que é um viveiro de plantas? Ah, não sei. Tem um monte de planta. Os pequenos viram de perto os primeiros momentos de grandes árvores da nossa flora como jequitibá rosa, ipê amarelo, pau de cigarra e palmito de uçara. Antes de conhecerem o viveiro de mudas na Madeireira Neme, os alunos assistiram um vídeo explicando a importância de proteger a Mãe Natureza. Não poluindo, não jogando lixo na rua. O projeto Mãe Natureza começou a ser desenvolvido neste ano na Madeireira Neme e Deteforte e possui quatro pilares de atuação. Nós estamos no ramo da madeira já há 74 anos. Então, nesse tempo todo, a gente viu o que dava para fazer. Dava para fazer muitas atividades para viver em harmonia com o meio ambiente. Então, a madeira, o minério, são tudo coisas que extraem na natureza. Então, a gente tem que também estar repondo isso aí na natureza. Então, todas essas atividades têm como consequência o convívio harmônico da empresa com a natureza. Maico é responsável, técnico e explica que as crianças demonstram interesse quando o assunto é o meio ambiente. Esse projeto veio ganhando corpo já tem algum tempo. A gente começou com a coleta de sementes em toda a região. A gente identificou quais eram as principais necessidades da nossa região, principalmente da comunidade. Depois ele veio ganhando mais corpo. A gente desenvolveu toda a estufa, o nosso trabalho para a gente trazer o pessoal para conhecer. E hoje a gente fecha esse ciclo com a visita aqui das crianças, que são com certeza o futuro do nosso planeta, do nosso país. E, enfim, a gente está muito feliz hoje de receber eles aqui. Todos eles participaram muito ativamente. Eles visitaram o viveiro, eles gostaram muito de pegar na muda. Depois cada um vai poder levar a sua muda. Eles vão ter oportunidade de plantar e ter essa consciência ambiental. Esse é o mais importante e o que a gente vem para tratar aqui hoje. Além da entrega de mudas de árvores, a empresa desenvolve ações sustentáveis, como a reutilização de água de chuva e o tratamento de esgoto. Esse projeto, Ana, foi inaugurado esse ano. Foi um conjunto de ações que a madeireira resolveu fazer. Primeiro, montar um viveiro e fazer esse convênio com as crianças. Montar um viveiro de todas as espécies nativas. O projeto Mãe Natureza tem quatro pilares. O primeiro é essa parte do viveiro, onde nós estamos plantando algumas espécies nativas e vamos doar para as crianças. O segundo é o aproveitamento de água da chuva. Hoje, os nossos galpões têm toda uma captação de água da chuva. Nós estamos usando muito, ou seja, a gente está deixando de usar a água, que é no caso da Copasa, para usar a água da chuva. Temos também a ETE. Hoje, todo o nosso esgoto aqui é tratado na nossa ETE, antes de ser ejetado em rio ou na rede de esgoto da cidade. Ele está sendo tratado antes. E o outro projeto que o ano que vem já vai ser uma realidade é da energia fotovoltaica, porque a gente quer ser autossuficiente nesse quesito também. Ou seja, a gente não quer depender de energia de rio. Toda a empresa nossa aqui, em Guaranesa, vai ser abastecido com energia fotovoltaica.